Nós estamos interessados em fazer um pacto para resolver os problemas da saúde com os portugueses, com todos aqueles que têm a responsabilidade, sejam os utentes, sejam as autarquias locais, os titulares de responsabilidades de gestão no sistema, os promotores das ofertas do setor privado, do setor social e, naturalmente, também com todos os partidos políticos. Não somos de andar com fogajos para fazer desafios, somos, sobretudo, de uma forma responsável, serena, consistente, amadurecida, levar a cabo um projeto de transformação que, como dissemos, hoje visa atingir alguns objetivos intercalares em 2030 e projetar aquilo que nós poderemos ser como referência mundial nos indicadores de prestação de serviços de saúde em 2040, porque ninguém vai resolver o problema da saúde em Portugal de um dia para o outro. Ninguém vai vender, pelo menos com a nossa participação, a ilusão de que, de um dia para o outro, tudo vai mudar. Nós sabemos que isto requer pensamento, reflexão, decisão e, depois, tenacidade na execução de um plano estratégico, que é aquilo que nós queremos oferecer ao país.